Este capítulo menciona os preceitos de Deus relativos à consagração dos primogênitos de Israel e termina narrando o cuidado de Deus por Israel depois de tirá-lo do Egito. Está escrito que Deus exige, em particular, o primogênito dos israelitas por direito de proteção. Diz, consagrai todo o primogênito, palavras de Deus. O primogênito é aquilo que é mais importante, aquilo que vem em primeiro lugar. Assim, nós devemos entregar a ele o que mais nós apreciamos e o que nós mais queremos. Os primogênitos eram a alegria e esperança de suas famílias. Portanto, Deus diz, ele é meu. Tudo o que nasceu primeiro de seu gado tinha que ser dedicado a Deus como parte de suas posses. Os primogênitos de seus filhos tiveram que ser redimidos e de modo algum sacrificados, pois os gentios sacrificavam seus filhos a Moloch. A razão para essa demanda é clara. Deus havia tirado Israel do Egito, destruindo todos os primogênitos. Portanto, a história deveria ser repetida tanto quanto possível para cada criança, mas especialmente para o primogênito. Este ato de redenção, assim como o sacrifício, tinha que ser lembrado como um sinal na mão e um memorial diante dos olhos. Agora, vamos falar sobre o caminho que Deus escolheu para levar, para liderar o seu povo. Havia duas estradas do Egito para Canaã. Uma era do norte do Egito ao sul de Canaã, um atalho curto que permitia fazer a viagem em quatro ou cinco dias. O outro era muito mais longo e, embora tivessem que percorrer o deserto, esse foi o caminho que Deus escolheu para liderar o seu povo. Havia muitas razões para Deus conduzi-los pela estrada deserta do Mar Vermelho. Por exemplo, os egípcios iriam se afogar no Mar Vermelho. A sua vida havia sido quebrada pela escravidão. Então, não foi fácil para eles, de repente, se acostumar a manusear a espada depois de ter manuseado as ferramentas de construção, ferramentas de trabalho, por tanto tempo. Mas eu acho que a melhor parte do capítulo de hoje é a seguinte. A coluna nunca se afastou do povo. Deus nunca os deixou até que os levou aos limites de Canaã. Era uma coluna que o vento não podia dispersar, apesar de ter a forma de uma nuvem. Havia algo de poderoso, de espiritual, nessa coluna de nuvem e fogo. Existem aqueles que fazem desta nuvem um tipo de Cristo? A verdade é que Cristo é o nosso caminho. Cristo é a luz do nosso caminho. Cristo é o guia do nosso caminho. Por isso, comece seu dia com Ele. Você terá um dia abençoado.